Salve, Loucos! Está começando mais um vídeo aqui no canal da Loucos, hoje com uma cara um pouco diferente. Boa, vai! Melhorou, melhorou um pouco. Bom, vocês sabem que a gente sempre gosta de homenagear todo mundo no dia das mães, das mulheres, dos homens, e principalmente hoje, que é o dia dos pais. Poxa, a gente tinha que homenagear esses técnicos, esses pais guerreiros, os homens de provedor, todo mundo no geral, né? É um dia tão especial que tem que ser lembrado e a gente mexeu uns pauzinhos aí, escolhemos um técnico que tem uma história super bacana aí de vida, né? Uma família aí muito bacana e a gente quer contar um pouco da história dele e, é claro, fazer uma surpresa. Não vou revelar muito agora, não. Vou esperar você ver até o final, porque está bem bacana o vídeo, mas vai ter um pouquinho de spoiler aos poucos, vai. Antes de tudo, curte muito esse vídeo, compartilha com a galera, que deu um trampo, viu? Vocês têm que dar valor. Bora lá? Meu nome é Nicolas Macedo Godoy e tenho 15 anos. Ah, ser filho do Ricardo é muito gratificante, né? Porque ele está sempre batalhando pra gente, pra me ver feliz, pra minha família e tudo mais. Tem muita luta, tem muitos desafios, né? Que a gente tem que fazer, que a gente tem que batalhar, mas é muito bom, porque a gente acaba tendo uma certa amizade, né? Posso dizer que ele é o meu melhor amigo. A gente joga game, a gente joga bastante FIFA, a gente gosta bastante, a gente tem uma certa disputa, a gente joga bastante futebol, né? Em algumas quadras, assim, e tal. E é isso, o dia a dia da gente, assim. Ah, na escola ele pega, às vezes, bastante no pé. Se não chegar com a nota boa, ele já vai vir dando um esporro, sempre. Ele sempre fez as coisas pra mim, ele sempre fez surpresas pra mim, então poder fazer uma surpresa pra ele, é muito legal e acredito que ele vai gostar bastante. Quando ele era menor, ele era bem arteiro e ele sempre foi uma pessoa muito bagunceira, até. Eu não peguei esse lado dele, até, né? Então isso é bom, mas ele sempre foi uma pessoa assim, só que ele foi crescendo, amadurecendo e, lógico, né? Conhecendo novos caminhos. Um amigo dele, um colega bem antigo de trabalho, que deu essa chance, essa oportunidade, né? Pra ele tá trabalhando nessa área onde que ele é profissionalizado, profissionalizado, hoje. Talvez eu até siga a carreira dele, né? Tomamos, canseira? Só tá quente, hein? Cara, nós temos uma missão pra você. Hoje a gente tá fazendo um especial de Dia dos Pais, a gente tá gravando vários técnicos por aí, gravando depoimentos, falando mesmo pra sua história sobre como é ser pai nesse ramo 2 de telefone, que essa é a teora, né? Que essa é a verdade, né? E a gente tá pegando os depoimentos por aí, que a gente vai soltar na louca no Dia dos Pais, topa? Também, demorou. Demorou? Vamos lá? Demorou, demorou. Eu falei que esse era top pra gente filmar. Eu vou colocar o microfone e vamos. Tá bom? Vê se tá bonito. Vou te condicionar, então. Só vou apertar um negocinho aqui. Pode chorar no espelho que você quer. Vou pegar o batom, peraí. Tudo suado, meu Deus. Isso que é o natural. A gente pegou um técnico pior, viu? É, tá bom. Vamos lá. Aí como é que é? Você pergunta e eu respondo? É, a gente vai trocando, né, Dimas? Porque a gente tá aí. Uma vez eu pergunto e ele outra. E... Melhor, né? Cake com take só dele. E... Tem um lugar certo? Ele vai passar. Aí tá ótimo. Pode ficar assim? Quer que ele vira de lado? Depois eu te pego a take mais de casa. Você aguardou isso já? Depois eu te perguntei. Depois a gente faz takezinho, tipo, você subir na escada, tá? Tá. Assim tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo? Então vou vir pra cá. Bom, galera, estamos aqui com o técnico Ricardo, do Provedor Net Livre, né, Ricardo? Opa, tamo aí. A gente tava aqui passando pela rua, viu ele e já saímos correndo pra entrevistar. E, Ricardo, a gente tá fazendo hoje um especial Dia dos Pais. A gente queria conhecer um pouco mais da sua história. Quem é o Ricardo? Onde você nasceu? Me conta um pouco, assim, sobre você até você chegar aqui hoje. Sim. Bom, meu nome é Ricardo Alves Godoy. Nascido em Osasco, né? Atualmente moro em Carapicuíba. Bom, né? A vida de técnico no Provedor é corrida, né? É corrida. Eu vim... Vamos se dizer, né? É uma experiência nova pra mim. Há pouco tempo eu tô na profissão, né? Eu vim de uma área totalmente diferente, vim da logística, né? E comecei no Provedor. É uma área que eu amo de coração, que eu adaptei isso na minha vida e hoje eu tô aí, eu adoro o que eu faço, né? Gosto mesmo, amo o que eu faço e a vida de técnico vai sair. É correria, é bater escada, é subir, é descer e dá o melhor, né? Ah, isso é verdade. E você tem filhos, Ricardo? Tenho, tenho três. Opa, quantos aninhos eles têm, os nomes? Eu tenho o mais velho de 15, o Nicolas, o do meio, o Pedro, de 7 e a Nicole, de 6. Pai tem filho favorito? Vamo cá entre nós. É mito ou verdade? Vamos lá, então. Favorito, os três são o meu favorito, mas só que pelo fato de ter a... A caçulinha. A caçulinha, a menininha, né? Então, ela, vamos dizer que é como se fosse a preferida, que é a filha única, né? Ah, então... Menina. Tá explicado. Menina, puxa o saco do pai, né? Mas como é que foi? O Nicolas é mais velho, né? Isso. Como é que foi o primeiro, né? Como é que foi? Quantos anos você tava quando ele nasceu? Como é que foi? Você lembra como foi o parto? Eu sou mulher? Como foi esse sentimento de vir a pai mesmo, né? Ah, meu, foi sensacional, né? Pelo fato de ser o primeiro, né? Eu tinha 20 anos na época, eu acompanhei a gravidez, né? Eu tive ali na hora do parto junto com a minha esposa, a Júlia, e foi uma sensação ótima, né, meu? Primeiro filho ali no momento do parto, né? Então, quase desmaiei, pra ser sincero. E como é ser pai? Pra você, se você pudesse definir pai em uma palavra? Ah, pai... Pra mim, ser pai, né, é gratificante. Gratificante, né? Ser pai de três filhos maravilhosos, que eu posso dizer que eles não me dão trabalho nenhum. Eles não me dão trabalho nenhum. O Nicolas é um excelente menino, filho, tanto nas coisas dentro de casa, na escola. E eu fico muito orgulhoso dos filhos que eu tenho. Tanto do Nicolas, quanto do Pedro e da Nicole. São filhos maravilhosos. Vamos só dar uma pausinha, sai nação. Consegue pegar uma bateria pra mim aqui? Consigo. Vai começar, né? Vamos só dar uma pausinha rapidinho. Vou lá pegar rapidão no carro. Meu, a gente joga bastante videogame junto. Ele gosta muito de basquete, né? Ele gosta muito de basquete, ele é muito estudioso. E a gente... A nossa maior convívio, assim, é a conversa, né? A gente senta, a gente conversa. E hoje, graças a Deus, ele tá louvando na igreja, né? Isso é um orgulho pra mim e pra mãe dele. Ele tá louvando na igreja. Soca abaixo, onde ele tá se dedicando muito, né? Então, ele é um orgulho pra gente. Oxê! Não acredito, não. Feliz dia dos pais. Ai, meu filho! Obrigado. Te amo, tá? Tá bem! Gostou, presidente? Mano do céu! Obrigado, filho! Caramba, voltaram pra mim, irmão. Ah, se não for assim, a gente tem que sair de casa, né? Meu filho, caramba, eu liguei pra você agora há pouco, velho. Ligou, pior que ligou, ele ligou agora há pouco pra mim. Na hora do meu almoço, eu liguei pra ele e falei, Nicolas, coloca a mistura dentro da geladeira. Pior que foi. Pai sempre lembrando, né? Enfim, falando como é que ele tava, como é que ele tava, né? E olha só. O que você quer fazer isso? Meu Deus do céu, não tem nem o que falar, meu coração tá disparado, velho. Agora vocês me pegaram, não sei. Desculpa, cara. Obrigado, filho. Ah, eu desejo um dia legal, né? Um feliz dia dos pais. Porque, querendo ou não, todos os pais são batalhadores, né? Sempre enfrentando desafios do dia a dia e tudo mais. E eu tenho o meu batalhador aqui, ó, comigo. Obrigado. E eu... Você falaria pra ele? Eu falo, filho, eu te amo demais. Obrigado, viu? Obrigado pelo filho que você é. Obrigado por tudo que você tem feito na sua vida e na nossa família, né? Você tem sido um orgulho. Não é coisa que eu tô falando aqui. Você sabe que eu já te falei em casa que você é um orgulho pra mim e pra sua mãe. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Te amo. Esse cafezinho é pro dia dos pais pra vocês. Uma coisa que é isso, vizinha. Ah, porque é pai. O Tati, que é pai de pet. O Dimas, que é pai de pet. É uma simples, homenagem, não sei. Mas é de coração. Da minha parte, da Júlio, da Tai e da Bia. Top! Top! Obrigado. Top! Eu quero a Renata. Eu quero, né? Obrigado. É pai de pet na minha casa. Calma, doida. A bolinha. Tem que dar uma bolinha. Tá, hein? Vai de pet pra mim. Calma, nega. Calma, calma. Deixa eu pegar. Eita, ó. Ó, bem. Beca. Caramba. Nossa, eu adorei. Calma, né? Pega aqui, ó. O Rafa, que é o pai da Bia, né? Ele tá homenageando você. O Carlson, que é pai de pet, também é pai. E o Dimas, que é pai de dois pets, também. Né, vocês veem. Top, ó. Caramba, vai dele, ó. Top, top. Top. Essa aqui eu conheço, hein? É para lá, né? Essa aqui eu conheço, hein? É para lá, senhor? É para lá, senhor, pai? Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. A música? Tá igual a Bahia, a declaração Bahia, lá, botou a música. É. Obrigado, né? É? Cadê, né? Ó, ok, meu. Uh! Eu te abençoo, é grandiosa. Obrigado, hein? Dimas, feliz dia dos pássaros do pet. Eu te abençoo, tá? Ó, a canequinha que é, Dimas. Caramba, é aliminhão, é preto, ó. Ó, a bolsa. 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 Ó, 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 ó